Fala família, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos falar da informação divulgada agora há pouco pelo jornalista Tiago Fernandes do portal Goal Brasil, de que o Cruzeiro estaria monitorando a situação do volante Christian, jogador que pertence ao Atlético Paranaense e tem contrato por lá até o final de 2025, o jogador é titular do meio de campo do Atlético Paranaense e sem dúvidas algumas seria uma baita contratação para o Cruzeiro, um jogador de muita qualidade técnica e a gente vai falar mais sobre o Christian e eu também vou colocar aqui na tela para vocês as falas do jornalista Tiago Fernandes Só que antes família, eu peço a cada cruzeirense que está do outro lado da tela, que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscreverem no nosso canal, isso porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento Conto demais com o apoio de vocês! Agora prestem atenção, sobre o Christian, ele tem vínculo no Atlético Paranaense até o final de 2025 e é um cara muito valorizado por lá, nós não estamos falando de qualquer jogador que o Christian se tornou nas últimas temporadas para o Atlético Paranaense torna ele um jogador caro no mercado, seria um alto investimento feito pelo Cruzeiro A única maneira que eu vejo do Christian vindo para a toca da raposa é se ele fizesse uma birra com o Atlético Paranaense que tem interesse na renovação de contrato do atleta para não perdê-lo de graça no final de 2025 e aí se o Christian fizer birra para não renovar o contrato talvez pode ser que o Cruzeiro pinte como possibilidade para o jogador Segundo o jornalista Tiago Fernandes, nas próximas semanas o Cruzeiro pode intensificar as conversas para tentar fechar com o Christian Agora uma coisa que me chama a atenção é que hoje no elenco do Cruzeiro a posição que estamos mais bem servidos é de volante e o primeiro nome a surgir para 2025 ser um volante chega a ser engraçado porque hoje nós temos o Romero, o Matheus Henrique nós temos o Wallace que com a pré-temporada deve voltar a jogar em alto nível nós temos o Peralta, nós temos aí o Joseph nas categorias de base então eu não colocaria altos investimentos na contratação de um volante mesmo que seja um cara como o Christian que na minha opinião é de altíssimo nível para o futebol brasileiro eu vou até colocar agora na tela para vocês as falas do jornalista Tiago Fernandes Cruzeiro tem interesse na contratação de Christian volante de 23 anos que pertence ao Atlético Paranaense jogador tem contrato com o Furacão até dezembro de 2025 foi revelado nas divisões de base do Atlético Paranaense emprestado ao Juventude em 2019 voltou ao Furacão e desde então defende as cores do clube nesta temporada disputou 48 partidas com 3.210 minutos em campo tem 19 pelo Brasileirão 6 pela Copa do Brasil 11 pela Copa Sul-Americana e 12 pelo Campeonato Paranaense são 6 gols marcados e 4 assistências o Christian joga como volante como um meio campista um pouco mais ofensivo e também como um ponto esquerda são posições que ele já desempenhou na atual temporada com as cores do Atlético Paranaense o Cruzeiro tem interesse no jogador monitora a situação do atleta e pode enviar uma proposta nas próximas semanas pensando na contratação de Christian para o elenco comandado por Fernando Diniz ele inclusive já trabalhou com Fernando Diniz no Atlético Paranaense e é um nome que agrada ao treinador o próprio treinador deu sinal positivo caso o Cruzeiro tente avançar nas tratativas pela contratação de Christian então Christian de 23 anos volante é um jogador que está na mira do Cruzeiro para a próxima temporada o clube monitora a situação do atleta e não descarta efetuar e apresentar uma proposta pela contratação deste jogador e aí, vocês gostam da... Olha só família o jornalista Samuel Venâncio trouxe mais informações sobre a possibilidade de saída do atacante Rafael Elias jogador que já está emprestado ao futebol japonês está vivendo excelente fase por lá ultimamente foi até eleito o melhor jogador do mês da liga japonesa e se a equipe que o atleta foi emprestado não adquiri-lo de forma definitiva outras equipes do Japão devem tentar a contratação do jogador é praticamente certo que Rafael Elias vai continuar no futebol japonês pelos números que o atleta tem apresentado até este momento e há mais de um mês a gente já tem falado sobre esta situação com vocês a opção de compra do Rafael Elias gira ali na casa de uns 2 milhões de dólares e a gente tem que entender que o Cruzeiro é detentor de apenas maior parte o Cruzeiro não é detentor de 100% dos direitos econômicos do Rafael Elias isso porque quando o Cruzeiro contratou o atacante ele veio de graça para a toca da raposa com o Palmeiras rescindindo o contrato e mantendo uma porcentagem dos seus direitos econômicos e agora com o empréstimo o Cruzeiro deve ter ali cerca de 60% 70% do jogador e o Palmeiras deve ter finalmente um retorno financeiro com o atacante Rafael Elias isso aí a gente já vem falando com vocês há mais ou menos um mês atrás eu vou colocar agora na tela para vocês as atualizações de última hora do jornalista Samuel Verâncio atacante Rafael Elias o papagaio ele deve render uma grana para o Cruzeiro neste final de temporada o papagaio está emprestado ao Kyoto Sanga do Japão no final de semana marcou mais um gol contando aí um jogo amistoso que ele fez com o Stuttgart da Alemanha o papagaio tem 10 jogos e 10 gols lá no futebol japonês e ele está muito bem vem sendo sondado por outras equipes o Kyoto tem a opção de compra pelo que a gente apurou aí um valor na casa de 2 milhões de dólares Cruzeiro tem a maior parte dos direitos econômicos do atleta o Palmeiras quando abriu mão do jogador manteve um percentual e a expectativa é de que se ele não for comprado pelo Kyoto Sanga que tem a opção ele vai ser comprado por outra equipe porque realmente o Rafael Elias o papagaio vem se destacando lá na temporada nesta reta final no campeonato japonês tem aí o Kyoto Sanga mais 6, 7 jogos ele está emprestado até o final da temporada e a expectativa repito é de que essa compra aconteça ou pelo Kyoto ou por outra equipe já que o papagaio está muito valorizado na terra asiática olha só família eu estou sempre de olho observando o que os caras lá de São Paulo estão falando sobre o Cruzeiro e recentemente eles pontuaram o interesse do Cruzeiro na contratação do atacante Rony não é segredo para ninguém Cruzeiro tem interesse na contratação do Rony só que na última janela de transferências o Palmeiras não quis a liberação do jogador e os valores pedidos pelo Palmeiras não foram ofertados pelo Cruzeiro o que dá a entender que o Palmeiras pretende sim negociar o Rony mas por valores de futebol europeu o que é falado na imprensa paulista é de que o Palmeiras vai pedir cerca de 10 a 12 milhões de dólares pela transferência do jogador isso aí família pode bater na casa de uns 60 70 milhões de reais já o Cruzeiro estaria disposto a arcar na casa dos 4 milhões de dólares vai dar ali em torno de uns 20 milhões de reais pela transferência do Rony na minha opinião é um valor muito bom é um valor justo pelo que o jogador tem apresentado nesta temporada e se não for do interesse do Palmeiras reduzir sua pedida dos 10 milhões de dólares a gente acredita que o Cruzeiro não vai investir na contratação do Rony se chegar ali na casa dos 5 talvez essa negociação possa acontecer na próxima temporada mas valores como estão sendo falados lá em São Paulo na casa dos 10 milhões de dólares já vira loucura pela contratação do atacante Rony agora para encerrarmos aqui o nosso conteúdo eu gostaria de colocar na tela as falas da galera da Rede 98 FM que pontua o que disse o Hudson no Charla Podcast recentemente sobre os métodos utilizados pelo treinador Fernando Diniz a galera da Rede 98 FM falou sobre o Fernando Diniz ter tempo de trabalho nesta semana para consertar o Cruzeiro e mais como funciona os treinamentos no comando técnico do Fernando Diniz vale muito a pena ver e ouvir o que a galera da Rede 98 FM falou sobre este assunto tá aqui ele deu entrevista dia 5 no Charla Podcast falando sobre o Fernando Diniz eu achei a fala dele muito interessante ele fala abre aspas sobre o Diniz eu me lembro do primeiro treino dele você imagina que tem um goleiro dentro da área com a bola no tiro de meta ele põe um jogador na lateral uma fila na lateral outra no meio uma na ponta e os caras tem que vir correndo e o goleiro tocando devolve uma hora e meia fazendo isso na saída de bola ele começa a trazer uma coisa nova ele não corrige o portador da bola ele corrige o suporte o portador da bola tem que ter duas ou três opções de passe então se o portador da bola errar ele cobra é o suporte você não mexeu você não apareceu você não deu linha de passe é assim que ele vai reclamar e é assim que ele vai cobrar e ele fala aqui ainda completando eu me lembro do zagueiro Bruno Alves ele falou assim pô isso vai me fuu o Morumbi 10, 15 minutos eu já vou ficar segurando a bola eu vou errar o passe eu vou tomar uma vaia ou seja o jogador que não tem essa característica ele é trabalhado pelo Diniz o problema é o medo de errar é o medo de errar Mirandinha é mas isso é normal mas como é que você diminui isso é treinando no início é meio que assustador você fala pô é esse o sentimento é por isso que a gente fala que esse trabalho do Diniz o início é complicado é complicado até o jogador virar a chave e ter essa confiança e fazer esse tipo de treino uma hora e meia quantas vezes o Diniz fez até então talvez nenhuma talvez ele começou a fazer essa semana então ele precisa repetir isso várias vezes pra ele ter confiança no que ele tá fazendo mas ele ainda fala lá Gris que o grande mérito do Diniz é essa parte psicológica dele dar confiança pro cara que não tá treinado ou não tem essa característica a fazer é o psicológico é incentivar o erro de certa forma né CJ saber que o erro faz parte do processo mas que é errando que o cara vai melhorar e vai aprender e em algum momento ele vai conseguir fazer aquilo com mais naturalidade estimular isso é muito importante eu até acho o que já ouvi de algumas pessoas que trabalham mais próximo e tudo mais que acompanham mais de perto porque o Hudson trabalhou com o Diniz no São Paulo há 4, 5 anos atrás porque o Diniz mudou muito os métodos dele recentemente em alguns aspectos e tudo ele mudou pra tentar evoluir mesmo como treinador isso no Fluminense foi muito visível agora nessa última passagem segundo as pessoas que trabalham no dia a dia e acompanhar o treino mas essa questão da coragem pra errar e tentar de novo e tentar de novo e tentar de novo é algo que a gente vai ver sempre é muito legal o Hudson ainda fala assim sabe esse cara grosso de bola ou um goleiro que não sabe sair jogando ele consegue colocar na cabeça que o cara sabe fazer e acaba que o cara consegue fazer o que ele pede a prova disso é o Fábio ele teve alguns erros jogando mas pra mim o Fábio evoluiu muito com os pés com o Diniz eu não imaginava o Fábio nesse esquema não conseguia enxergar o Fábio jogando nesse esquema e ele conseguiu melhorar o Fábio virou o Everson com o pé virou o Tafarel bom exemplo o Ederson não não é não mas ele evoluiu muito e o Fluminense foi campeão de Libertadores também por isso esse é um detalhe pequeno mas também por isso que ele conseguiu a manutenção do seu jeito de jogar consegue fazer consegue mas ele precisa de tempo pra poder estar estimulando isso é psicológico meu garoto e isso o homem entende ele entende e no futebol assim o cara que chega no nível de jogar no Cruzeiro no Fluminense no São Paulo nesses grandes clubes ele não chega sem a menor condição então assim ele tem algumas limitações em relação aos outros mas se você estimular esse cara e tudo mais der treino der confiança esse cara vai chegar é lógico que todo mundo tem um limite o Fábio nunca vai ser o Neuer o Cássio não vai ser o Neuer o Cássio não vai ser o Everson com os pés mas ele vai ter uma melhora se ele for estimulado a isso se ele for trabalhado porque ninguém chega ali sem saber dominar a bola tocar de lado porque o que se exige do goleiro por exemplo que é o que se questiona muito não é o cara pegar a bola driblar três adversários e botar o atacante na cara do gol não é isso né é o cara conseguir tocar de lado achar um passe mais próximo mas com um pouco mais de risco do que ele está acostumado então é esse aspecto o jogador profissional desse nível ele consegue melhorar e chegar eu também acho que consegue chegar então é isso família encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal se você gostou do nosso conteúdo deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento contamos demais com o apoio de cada um de vocês um grande abraço fica com Deus e até a próxima fui